Além de assistir as aulas, fazer provas, é importante que você possa praticar aquilo que você está aprendendo. Para isso, nós temos duas ferramentas para você. Na parte prática, nós temos aqui o Questor. O Questor é a nossa segunda inteligência artificial. O Questor é uma inteligência artificial que vai te ajudar a praticar os comandos das linguagens que você está aprendendo. Basta escolher um tema e ele vai gerar infinitas questões sobre aquela tecnologia. Olha só, olá, meu nome é Questor. Sou uma EA especializada em testes para te ajudar com seus estudos de programação, através de um quiz infinito. Me diga qual assunto você quer estudar e eu vou te fazer uma pergunta com A, B, C e D. Eu quero aprender HTML. Ótimo, vamos começar. Pergunta, o que significa HTML? Aí eu vou ler as alternativas e letra A. Você acertou. Nova pergunta. Qual é a tag HTML usada para criar um link? IMG, tag A, tag link, é a tag A. Então, a letra B agora. Enviar. Correto. Nova pergunta. Então, ele vai gerando ali conforme você for acertando, tá? Se você errar, ele para. Perfeito? Então, é igual um jogo. Então, quando você vai acertando, ele vai gerando novas e novas questões. Ele é capaz de gerar 3 milhões de questões em sequência sem repetir nenhuma, tá? Ele tem um alto fator de aleatoriedade. Então, se você está aprendendo alguma tecnologia nova, fica aqui pelo menos uma horinha no seu dia. Não pode ficar uma hora. Fica meia horinha aqui brincando com ele um pouquinho. É divertido, é legal. Ele vai te tratar super bem. E ele vai te fazer várias questões aqui sobre as linguagens ou sobre a linguagem que você está aprendendo, tá bom? Então, gaste tempo no Questor, que é muito importante. Deixa eu voltar. A próxima ferramenta, voltada à prática que você vai ter aqui, são os Challenges. Nós temos aqui bimestralmente desafios de programação em grupo, que você pode fazer tanto no ensino presencial quanto no ensino online. Então, nós temos aqui, ó, full stack primeira edição, full stack segunda edição, full stack terceira edição, que ainda está rolando, tá vendo? Aí você acessa aqui e tem esse campo de inscrição. Mas aqui tem todas as informações para você. Até onde ele vai, o resumo, o que você tem que fazer. Os três primeiros que nós fizemos, né? O primeiro foi um aplicativo para o salão de barbearia. Então, você vê que são práticas reais mesmo, que vão agregar no seu portfólio. O segundo foi os temas de delivery que nós fizemos. E esse terceiro aqui é uma inteligência artificial que gera tatuagem. Isso é bem legal, né? São práticas reais para o mercado que vão agregar no seu portfólio.